Olá, foram anunciadas medidas econômicas para o setor elétrico pelo Ministério da Fazenda e pelo Ministério de Minas e Energia. O governo anunciou que vai autorizar financiamento privado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para que as distribuidoras paguem as dívidas com as geradoras. Também foi anunciado o leilão de energia em abril, com entrega de energia prevista para maio, com o objetivo de reduzir o gasto das distribuidoras com compra de energia. O governo fará ainda um aporte de R$ 4 bilhões para a conta de desenvolvimento energético, CDE, além de R$ 9 bilhões já previstos no orçamento da União. Acompanhe agora o anúncio das medidas. A redução das chuvas que ocorreu neste início do ano reduziu o nível dos reservatórios e implicou no acionamento das termoelétricas para o fornecimento de energia. Como vocês sabem, as termoelétricas fornecem energia muito mais cara do que as hidrelétricas, algo como 4, 5, 6 vezes e, portanto, isto encarece o custo da energia. Além disso, as distribuidoras também estão contratando energia a preço mais elevado. Para atenuar esses problemas, vamos tomar medidas para dividir o ônus entre a União, os consumidores e o sistema elétrico. Em primeiro lugar, será feito um leilão de médio prazo da energia hidro e térmica disponível, que vai diminuir o custo médio das distribuidoras pela contratação de energia mais barata do que o preço que elas estão pagando hoje. Esse leilão resolverá uma parte do problema. A outra parte será resolvida com, em primeiro lugar, um aporte do tesouro de 4 bilhões de reais. Um aporte do tesouro de 4 bilhões de reais. Tesouro para essa questão da energia. Os detalhes serão dados depois. Depois, de mim, falará o secretário Zimmermann e depois verá toda uma equipe aqui que vai detalhar todas essas questões. O importante é que o tesouro entrará com 4 bilhões adicionais aos 9 bilhões da CDE. E será dada uma autorização para que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCEE, possa contratar um financiamento do mercado, que vai cobrir as necessidades das distribuidoras para fazer o pagamento às geradoras. Esse financiamento, feito pelo mercado, deverá representar algo como 8 bilhões de reais, aproximadamente. Não há um valor ainda fixo. E esse financiamento da CCEE será ressarcido com aumentos de tarifas que serão escalonados ao longo do tempo e definido de acordo com as datas estabelecidas pela ANEL, que vai aqui depois esclarecer. Não, esses 8 bilhões, de alguma forma, ficam para o futuro pelo consumidor, mas isso vai ser explicado pelos demais expositores. Em 2015, por favor, não façam perguntas enquanto eu estou explicando. Tudo será explicado detalhadamente. Em 2015, haverá uma entrada em cota de cerca de 5 mil megawatts médios a um preço mais baixo das concessionárias, que vai compensar parte desse aumento de energia. Isto significa uma parte do final dos contratos de energia, que vai possibilitar essa oferta de 5 mil quilowatts hora. 5 mil megawatts médios. Megawatts médios, aqui tem que ter o detalhe. Eu estou aprendendo aqui a parte do setor elétrico. Megawatts médios. Esses 4 bilhões do Tesouro, eles serão compensados com aumentos programados de alguns tributos, que serão implementados ao longo do ano e via a complementação do refis que nós fizemos no ano passado. Apenas uma complementação, uma extensão de data dos refis do ano passado. E, por fim, quero dizer que não há nenhuma alteração das regras contratuais existentes no setor elétrico nesta data. Então, essas são as linhas gerais dessas medidas que nós estamos tomando para atenuar o problema da elevação do custo temporário da energia elétrica. Passo a palavra ao secretário-executivo, Márcio Zinem, para que ele detalhe essas medidas. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos. Eu acho que até numa sequência de uma grande interrogação que vocês tinham com relação à forma de se equacionar dessa realidade que nós tínhamos no setor elétrico brasileiro, que está vivendo nesse momento aí, com o consumidor exposto e com um potencial de volatilidade tarifária muito alto, que é uma característica inerente hoje do nosso sistema. Quem estava ontem no Senado lembra, em anos hidrológicos bons, você tem preços baixos. Em anos hidrológicos com mais térmica, você acaba tendo que gerar mais térmica. E pela regra do jogo, você tem aí o custo desse combustível. É uma característica do nosso sistema. Então, com isso, nós vimos discutindo há muito tempo já com a BRAD, Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica, exatamente os problemas que eles vinham enfrentando com relação às despesas associadas ao acionamento de usina termoelétrica, contratadas no mercado regulado, a energia estrutural contratada em leilões que a distribuidora contratou, mas que fica sujeito a essa quando gerar, ela cria um descompasso naquela receita normal que a distribuidora tem. E não esquecendo que isso é CVA, teoricamente, para a distribuidora é neutro, mas, no entanto, causava o impacto financeiro. Há despesas com compra de energia não contratada no leilão de energia existente em 2013. Vocês sabem que teve uma descontratação em 2012, nós tivemos em 2013 outra descontratação e que nós conseguimos, as distribuidoras conseguiram contratar parte dessa necessidade. E, com isso, deixou ela exposta em valores da ordem de 3.200 megawatts médios. E, com isso, então, pela regra que nós temos no setor, ela liquida no mercado de curto prazo. E onde, então, no ano hidrológico, como nós estamos tendo, com o aspecto conjuntural de pouca chuva, que ocorreu em janeiro e fevereiro, trouxe os preços desse mercado de curto prazo a valores maiores, e aí tendo esse impacto. A solução que o Ministério da Fazenda vem trabalhando com o Ministério de Minas e Energia, com a agência reguladora e com todos os órgãos associados, é o que o ministro Mantega já antecipou para vocês. E ele falou num ponto importante terminando. Isso mantendo todas as características, as regras, respeitando todos os contratos que nós temos, não tendo alteração nesse sentido, nessa relação entre os agentes do setor. E isso é muito importante. Então, dentre as soluções, aqueles quatro BICs e o aporte adicional do Tesouro Nacional, a criação dessa conta ACR, essa conta que a própria Câmara de Comercialização, a CCE, seria criada, vai ser criada através do instrumento legal competente. E, ao mesmo tempo, o que nós estamos fazendo aqui, vocês lembram que quando nós fizemos o leilão do final do ano a menos um, nós tínhamos três produtos com um ano, um ano e meio e três anos. Com o aspecto de percepção de como vai ser o ano em termos de PLD, motivou a muitas geradoras ficarem liquidando no curto prazo. E, com isso, nós conseguimos contratar só parcialmente. Nesse aspecto, agora, é que nós vamos trabalhar com esse leilão que o ministro já tinha comentado, que eu explico mais à frente. aqui também, esse aspecto total, despesa de termoelétrico e energia não contratada, que o ministro já falou, quatro Tesouro e oito da criação dessa conta ACR, através de um fluxo aí com a CCE, e com um aspecto, eu acho que muito importante, que é bom lembrar. O ministro tocou. Nós temos, a partir de janeiro do ano que vem, a descontratação da usina de São Simão, que é em torno de 1.200 megawatts médios. E, a partir de julho, nós temos mais 4 mil e poucos megawatts médios que estão vencendo. O que é que significa isso? Energias que estavam no mercado a preços, se tinha contrato acima de 100, 130, 140, ou liquidando no curto prazo, que vem para o regime de cota. Então, é um fator de rebaixar a tarifa, como nós tivemos aquele efeito em 2012. Então, nesse sentido, a hora que, depois o Romeu vai detalhar, que você tiver esse impacto com relação a esse recurso que está sendo usado nessa conta da CCE, você tem, ao mesmo tempo, um efeito baixando o ano que vem em função da entrada de em torno de 5 mil megawatts médios no regime de cota no Brasil. Só para terminar, ministro, o leilão de energia existente do ano A, esse que nós vamos fazer. A ideia é fazer agora, dia 25 de abril, e a entrega da energia a partir de maio. A previsão de realização do certame é essa em abril e o início do suprimento em maio. E o produto e prazos de contratação e preços atrativos. Você pode perguntar, mas vai ter energia? Vocês já tentaram trazer em dezembro do ano passado? Na verdade, tem uma coisa muito clara. Nós temos um potencial de térmicas por disponibilidade que não estavam contratadas, que atuavam no sistema elétrico brasileiro como merchan e energia que está sendo liquidada no curto prazo. Qual é a lógica? A partir do momento que eu ofereço produtos, que eu alongue o prazo desse contrato, eu saio do aspecto conjuntural desse ano e enxergo um aspecto mais de longo prazo que tira esse momento, esse efeito que nós temos hoje. Eu acho que, ministro, em linhas gerais, o que eu queria passar é isso. E aí nós vamos ter... Eu só queria fazer mais um comentário. O ministro Lobão pediu que eu estivesse aqui. O ministro Lobão está em outro... É, e depois, então, nós ficamos abertos aí a questões. Esse maior sobrecusto, você observa que você tem liquidação no mercado de curto prazo da energia que... da... da... da contrato da... Não é o termo? É involuntária... Exposição involuntária. Esse aí, nós vamos tentar equacionar com esse leilão. Quando nós olhamos térmica por disponibilidade, também é outro fator que ocorre uma pressão. E o outro são, basicamente, esses dois. E aí você tenta distribuir de uma forma que 4 bilhões seria o tesouro, que o Aron pode colocar, e esses 8 bilhões através desses recursos da conta... A CR. A CR. Conta CR. Eu sou bem que, na verdade, esses 8 bilhões pagarem com o dinheiro, para a gente, se 4 bilhões pagarem com o dinheiro. Os N, como se fossem no... Eu acho que os dois. Os 12 pagam é tudo. E você vai... A exposição e a geração. É que os 9 estão envolvidos em indenização, estão envolvidos aqueles encargos setoriais que foi passado... Boa tarde. Só, desculpe, tentar responder a pergunta, esclarecer esse lado dos 4 bilhões. Existe já 4 bilhões no orçamento da União previstos para aporte a CDE. 9 bilhões previstos no orçamento da União de aporte a CDE. A esses 9 bilhões, nós estamos acrescentando 4 bilhões de recursos do tesouro que serão aportados na CDE. entendemos que esses 4 bilhões, mais os 8 bilhões que a CCEE vai administrar a partir de empréstimos no mercado, está aqui o presidente da CCEE, doutor Barata, poderá detalhar como será isso, são suficientes para que esse momento de volatilidade tenha os recursos necessários para o setor elétrico. Isso é para todas as necessidades do sistema elétrico, não é pré-definido, até porque o leilão ainda vai ser realizado, o preço do PLD ainda vai acontecer, então é uma estimativa nossa do que será necessário no ano. Que tributos serão elevados ao longo do ano para compensar esse aumento de gastos de 4 bilhões? Gostaria de saber qual o impacto fiscal dessa nova conta que está sendo criada pela CCR e gostaria de saber se bancos públicos como Caixa Econômica Federal e BNDES serão fornecedores de recursos para a CCR. Obrigada. Primeiro, o ministro Guido já deixou bem claro que nós teremos recursos tributários, ou seja, nós teremos receitas ou de extensão de refis ou de tributação, recursos tributários que serão utilizados para que nós tenhamos receitas para cobrir esses 4 bilhões a mais. Eles vêm dessa extensão do refis e de alterações tributárias. Nós vamos anunciar em detalhes isso, não nesse momento. Nós vamos, à medida em que forem sendo definidas, os detalhamentos, nós vamos anunciar as repercussões tributárias existentes. Mas há fontes tributárias usuais para que a gente possa fazer esse aporte de 4 bilhões. A CCEE é uma conta, é uma instituição do setor privado, ela não é uma instituição do setor público, portanto, ela está fora dessa discussão sobre estatística fiscal. Não tem efeito fiscal nenhum e a ideia, ela estará sendo autorizada a fazer isso por um decreto. A ideia é que ela obtenha esses recursos no mercado, portanto, não há uma pré-definição de banco com a qual ela vai trabalhar. Ela vai avaliar, vai conversar com bancos públicos ou privados indiferentes, com custo de mercado, não são, portanto, financiamentos com subsídio ou participação direta da União. Ela vai no mercado e vai tomar esses recursos. Secretário Zimmermann, Thiago SBT. O ministro falou sobre uma elevação da tarifa, escalonada essa elevação. A partir de quanto? Acho que o doutor Romeu... Eu acho que, primeiro, tem um aspecto bem claro. Primeiro, tem um aspecto bem claro. Depois o Romeu vai poder esclarecer. Mas, na verdade, o que você tem desse custo que, conjunturalmente, está ocorrendo em função da exposição involuntária que você vai tentar eliminar através desse leilão, você vai fazer um esforço grande nisso, que deve uma boa parte ser atingido. Segundo, o custo do despacho de térmica, que já era uma responsabilidade dessa empresa quando assinou o contrato CCAR de compra dessa energia térmica, o custo desse combustível já era impactado. Só que, no sistema brasileiro, você nunca... A NEL não tem como colocar na tarifa se esse ano, no ano anterior, se ela diz que vai gerar 100% do tempo, 80%, 70%, 50% ou 40%. Então, isso provoca essa volatilidade e que cria uma situação bastante ruim em termos de efeito. Bom, a partir do momento que esse mecanismo de fazer via CCE, você consegue neutralizar isso, num outro momento, isso aí volta para ser pago pelo consumidor. Agora, tem esse aspecto que o ministro chamou bem a atenção e que nós temos o efeito ano que vem, que é o efeito de que estão vencendo mais em torno de 5 mil megawatts médio de cota e que causa uma curva descendente com relação aos preços. Não sei se o Romeu quer complementar. Nessa mesma... Nessa mesma linha que o secretário colocou, talvez uma explicação um pouco anterior. O processo tarifário ocorre uma vez por ano no chamado aniversário da tarifa da concessionária. E hoje já existe o mecanismo, que é a conta CVA, como nós chamamos, conta de variação da parcelar, que é uma conta gráfica. Então, no processo tarifário de cada ano, a NEL coloca, reflete na tarifa, o custo da energia contratada e aquela energia não contratada, a exposição, ela coloca a melhor estimativa do que será esse custo. E aí essa conta gráfica vai acumulando a diferença entre o que está na tarifa e o custo real. E no próximo processo tarifário, a NEL repercute isso na tarifa. E a conta gráfica, ela resolvia o problema e continua resolvendo quando ele é um problema menor, e ele resolve a questão econômica. Só que quando ele tem um certo patamar, o que está acontecendo, ou seja, o custo conjunturalmente está muito alto, a diferença é muito grande. Então, causou um problema financeiro. A distribuidora não tem o seu fluxo de caixa equilibrado. Aí vem essa solução para equilibrar a questão do fluxo de caixa. Por isso que se fala que vai aportar do Tesouro a... Só um parêntese, esse desequilíbrio, o tamanho dessa conta, ele vai ser, em grande medida, esperamos, mitigado pelo leilão, que já foi explicado. O valor remanescente, que não for mitigado o leilão, e mais o custo de térmica por disponibilidade, que estimamos algo em torno de 12 bilhões, na estimativa de hoje. Então, esse valor será financiado, será aportado o recurso para cobrir esse gasto de energia elétrica, e no final do ano, só no final do ano, que teremos apurado qual o valor dessa conta. Daí a ideia de que no final do ano apura, no curso do ano que vem, nos respectivos processos tarifários, eu verifico qual é o tamanho dessa conta por distribuidora, e incluo a melhor estimativa do custo de energia no ano que vem. Como disse o secretário, por um lado, tem uma conta um pouco maior em função desse custo de energia do momento, mas tem uma expectativa de redução importante, que será, em grande parte, compensada e mitigada, pela volta para o sistema de uma energia, de uma concessão que vai vencer, e aí a cota é um valor bem mais baixo do que o custo que está na tarifa. Tem de haver uma certa compensação. Tem de haver uma pergunta que... Não entra na revisão desse ano. Tem de haver uma pessoa de cada vez, um microfone, um pouco de vez, quem está com os votos e o outro espera. Senhores, são só dois esclarecimentos para ficar claro aqui, João Vila Verde, Estadão. O primeiro é de que, a rigor, esse ano, até como disse rapidamente aí na apresentação, as medidas são para preservar o consumidor da volatilidade tarifária. Ou seja, não vai ter um aumento de tarifa por conta de todo esse estresse causado por estiagem e tal neste ano. Vai acontecer, sim, no ano que vem. Isso é um esclarecimento. E dentro deste, no ano que vem, vai acontecer de uma vez só, respeitando os prazos, ou ele será escalonado. Esse é o primeiro esclarecimento. E o segundo, a gente tem os 9 bilhões da CDE no orçamento, como disse o secretário Anagostin, os 4 bilhões adicionais, como foi anunciado, mais os 8 bi de financiamento adicional do CCE. Então, a rigor, pode-se dizer que, para manter o setor elétrico, indenizações e tudo mais, rodando em 2014, o gasto total é de 21 bilhões de reais. Dá para dizer mais ou menos isso? É isso. Obrigado. A parte final, primeiro. Não, não. Os 9 bilhões se referem a indenizações, se referem a um conjunto de custos envolvendo fatos já ocorridos. Tanto é que eles estão definidos, 9 bilhões, certo? O que nós estamos formatando agora é uma previsão nova. Se vai ter esse valor ou não vai ser esse valor, depende da chuva, depende de uma série de fatores. Então, não há absolutamente nenhuma relação entre aqueles 9 bilhões que tínhamos colocado, era para outra destinação, para outros eventos que já tinham ocorrido, inclusive e principalmente as indenizações do sistema. Ou seja, eram valores que vinham do passado. Aqui nós estamos tratando de uma projeção de custos para as quais o Tesouro está aportando 4, para as quais a CCE estima-se que vai precisar de até 8, pode ser que seja menos, pode não ser, não se sabe. E isso tudo vai ter o equacionamento tarifário que o doutor Romeu vai explicar. Agora, do ponto de vista da destinação, essa destinação não é igual aos 9 bilhões que estão no orçamento. Portanto, somar essas duas coisas, somar coisas completamente distintas. Chamamos a atenção para que isso não seja feito. Com relação ao aspecto tarifário, doutor Márcio Torromeno. É isso. Acho que o Arno, então, explicou o que eu queria explicar. Porque aqueles 9 bilhões e mais alguma coisa que foi fixado em termos de cota de CDE, é para custear os diversos gastos da CDE. Tanto é que foi feito em momento distinto, destinação distinta, nada tem a ver com o custo da energia elétrica. O que nós estamos aqui discutindo hoje é apenas esse custo excepcional, vamos assim chamar, de energia elétrica. Então, ele tem a ver com aquela custo menor que teremos no futuro em função da reação das concessões, portanto, haverá uma mitigação de parte desse custo maior no ano que vem. Agora, você perguntou, é o ano que vem só de uma vez ou parcelado? Bem, essa decisão ainda não existe. Certamente, a partir do ano que vem, vai se colocar na tarifa aquele valor que foi um custo efetivamente realizado e foi apurado no final do ano. E aí vai haver a inclusão na tarifa para permitir a volta do recurso que foi aportado para... Não tem prazo máximo, pode ser em 20 anos, 5 anos, eu não entendi. É, hoje, pelo menos, nós não decidimos ainda esse prazo máximo, não é, secretário? O que eu acho que é importante é que, na verdade, em função desses valores que se estima aí em torno de 8 bilhões, é que você, a partir do início do processo tarifário do ano que vem, como esse processo, ele tem um impacto, ele é fortemente impactado no sentido descendente, em função do vencimento de 5 mil megawatts médios, pensa bem, 5 mil megawatts médios significam uma energia que estava no mercado, como eu falei ainda há pouco, a cento e pouco, ou liquidando nesse mercado de curto prazo, que cai para um valor, em média, R$ 26, R$ 27. Então, essa diferença dá um gás muito forte de neutralidade com relação a esse efeito. Então, o benefício que nós estamos trazendo para a concessionária, que é neutra nesse aspecto, nesse momento que você tem o contrato por disponibilidade, geração de térmica por contrato de disponibilidade, a exposição involuntária, a soma desses fatores que causam essa distorção hoje, você está dando uma oportunidade para que, no tempo, você consegue, e num ano, assim como esse ano, nós tivemos esse fator negativo de você ter que gerar muita térmica, no ano que vem, nós temos um fator benéfico, que significa o quê? A volta de 5 mil megawatts entrando no regime de cota previsto pela lei 12.783. Eu queria só reforçar o que o secretário falou. Ano que vem, vai estar ocorrendo um fenômeno parecido que ocorreu esse ano, que redundou na redução da tarifa em 20%. Estão vencendo 5 mil megawatts de concessões que estão voltando para o governo. Esses 5 mil megawatts médios de concessões estão hoje contratadas e sendo pagas pelo consumidor acima de R$ 6,00, R$ 120,00 por megawatt de hora. E vão ser... De 100 mil? É. Não, estou falando. É. Algumas estão. E vão ser, agora, passadas ao consumidor em torno de R$ 30,00. Então, você, ano que vem, teria uma baixa da tarifa. Bom, o que tem que fazer? A gente vai aproveitar, em vez de abaixar tanto a tarifa, o que vai fazer? Vai usar um pouco disso para evitar que tenha uma alta desproporcional esse ano e ano que vem uma queda muito grande. Então, talvez, ano que vem pode cair menos, pode ser que aumente pouco, mas pode ser até que caia. Por quê? Porque já ia ter uma redução de tarifas graças a essa renovação da concessão. Então, em vez de pegar, tem um impacto enorme esse ano, vai se aproveitar o ano que vem, que teria essa redução de tarifas para pagar, custear esse custo da térmica. Então, é essa equação que faz com que a gente preserve as distribuidoras e o consumidor e aproveite o fato que 5 mil megawatts médios vão estar sendo devolvidos ao sistema. o mercado disse que essa redução não é suficiente para a perda das distribuidoras, já que todo esse rombo fiscal foi causado até também pela decisão do governo de baixar forçasamente o preço da energia final. Então, o mercado disse que essa medida e tudo que você está anunciando não é suficiente para resolver o problema das distribuidoras. E eu queria perguntar o seguinte, não vai ter então aumento para o consumidor este ano e a gente vai continuar dependendo das chuvas para acontecer tudo o que o secretário Tomás Kinha acabou de dizer. Cláudia, eu acho que é importante você parar duas coisas. Nós temos regras, nós temos contratos, todos eles estão sendo respeitados. A Nel tem a lógica dela de conduzir o processo tarifário de cada concessionária, segue todas as regras, então isso não tem nenhuma alteração do que vai continuar ocorrendo. O que é que nós viemos falar aqui? Olha, tinha dois fatores, que é, a distribuidora não foi feita para estar exposta involuntariamente num volume dessa ordem, já que, por concepção, toda distribuidora sempre está 100% contratada. O que é que significa isso? Ela trabalha no mercado de longo prazo, ela não trabalha com mercado despótese. Mas, por força da não contratação naquele leilão, criou uma situação onde ela está exposta hoje em 3.252 megawatts médios. Esse, então, é o primeiro ponto para você observar. Nós sabíamos e vimos interagindo com a BRAD que nós precisávamos equacionar isso. O outro ponto, a distribuidora foi no leilão, contratou uma térmica por disponibilidade, leilões organizados. Essa térmica por disponibilidade tem uma regra que traz um benefício muito grande em anos chuvosos, porque, não, traz um benefício muito grande para o consumidor nos anos chuvosos, porque a térmica não é acionada, ela paga só a receita fixa do investimento, não tem combustível porque ela não gerou. Agora, tem anos como esse que você tem que gerar muita térmica. Aí você cria um problema financeiro na distribuidora, que o normal, a compra de energia, se ela comprou de uma hidrelétrica, naturalmente vai para a SVA, vai para a parcela lá e a NEL já calcula, a distribuidora é neutra nisso. Bom, como ocorreu esse processo, o Cláudio, é importante entender isso, é que nós, fazendo essa medida, nós mitigamos esse efeito que teríamos esse ano, que cria uma volatilidade que não é correta, não é... E, ao mesmo tempo, você cria um amortecimento e, ao mesmo tempo, você tem, você está aproveitando essa oportunidade de não causar impactos anormais, fora os normais de impacto tarifário que a NEL já conduz e, para o ano seguinte, no momento que você tem essas usinas que venceram a concessão ou que vencem a partir de janeiro, então, o efeito benéfico que nós já tivemos num outro momento, quando ocorreu a 12.783, aquelas empresas que aderiram provocou uma redução no custo de energia elétrica da ordem de 20% na época. Então, eu acho que esse é o ponto para diferenciar e entender o que está se fazendo. Se tiver que a sua na série, o que vem, a bomba não perde. Oi? Se tiver que a sua na série, o que vem, a bomba não perde. É, o... como é que é o... Daniel. Daniel, Daniel Rita. Daniel, nós temos que observar o seguinte, nós temos um sistema hidrotérmico. Sempre que a térmica é necessária gerar por uma razão, ela vai gerar, porque ela é um estudo. Às vezes, há uma confusão de achar que essas térmicas são iguais àquelas emergenciais do passado. Não são. Isso é térmica estrutural que vendeu garantia física num leilão e que alguém comprou. Como o sistema brasileiro otimiza no sentido, eu não vou queimar combustível se eu tenho muita água. Então, em anos benéficos para o Brasil, nós temos um processo de baixar. Em anos que tem bastante água, que tem água normal, em anos que tem menos, você gera. agora, se você lembrar que você está implantando através da Câmara de Comercialização de Energia, um processo que você pode passar a amortizar isso, você, na verdade, está perenizando uma solução para essa volatilidade que não nasceu hoje, na verdade, é uma característica do sistema hidrotérmico que trabalha com esse tipo de térmico. Não sei se Tomasquinha quer complementar alguma coisa. É uma solução definitiva isso daí. Se ano que vem não chover, essa solução é a mesma. Se ano que vem não chover, o modelo é o mesmo. É uma solução que mitiga, mitiga a volatilidade em função de períodos que você pode gerar mais ou menos térmica. Permita só um comentário adicional para reforçar o que o secretário falou, o processo tarifário segue o seu custo normal. O que nós estamos falando é que tem um custo excepcional que está sendo mitigado com essas medidas. Mas em cada aniversário o processo é normal, terá sim aumento ou redução tarifária em função da regra do contrato de concessão. Apenas esse custo excepcional da térmica e da exposição está sendo mitigado. É isso. Queria perguntar para o secretário Arnaugustin se o senhor acha que essas medidas que estão sendo anunciadas hoje são suficientes para evitar que a Central Impulse rebaixe a nota brasileira. Se vocês estão anunciando isso essa semana porque eles estão aqui no Brasil essa semana. Queria aproveitar e perguntar para o senhor também como é que o Tesouro vai arranjar recursos para honrar a decisão do Supremo de ontem que decidiu que a União tem que indenizar a Varig em 3 bilhões. E sobre a questão do setor elétrico eu queria perguntar o seguinte, essa medida, essas medidas que vocês estão anunciando de alguma forma jogam a responsabilidade de solucionar o problema do setor elétrico para o financiamento com bancos. Se não houver demanda, isso é um imponderável, se não houver demanda, isso não é uma coisa muito arriscada? Não pode acontecer o que aconteceu no ano passado de algumas distribuidoras não quiseram entrar na proposta do governo? São várias perguntas e eu vou tentar responder a todas, mas vou começar na ordem inversa. Primeiro, nós estamos trabalhando um sistema não por distribuidora. Quem vai ordenar, fazer o pagamento desses dispêndios é a CCE. É uma estrutura existente, privada, que está aqui presente e que tomará os recursos com base em uma garantia absolutamente segura para o sistema financeiro, usual no sistema financeiro, tarifa, que a Anel vai colocar. Nós, evidentemente, sondamos o sistema financeiro e estamos absolutamente convictos de que essa é uma solução que terá tanto o ponto de vista do sistema financeiro privado como eventualmente público, uma aceitação e uma adesão necessária para que o empreendimento possa ocorrer normalmente. Então, nós fizemos as sondagens necessárias e, portanto, temos a tranquilidade de anunciar isso como uma solução que vai vingar de forma positiva. Com relação ao momento do anúncio, o momento do anúncio evidentemente tem a ver com aquilo que nós já havíamos informado. quando fizemos o decreto de programação informamos a vocês que nós ainda precisaríamos algum tempo para concluir os estudos de energia elétrica porque é complexa a situação, é uma situação atípica e também com variáveis ainda em processo, principalmente variáveis meteorológicas. Entendemos que esse era o momento oportuno, encontramos uma solução que nós consideramos muito positiva porque ela preserva todos os preserva o sistema elétrico, preserva o consumidor e ela foi feita com muito trabalho, trabalhamos dias e dias e a existência do leilão a zero é talvez a parte mais importante dessa solução junto com as outras soluções. Então, o momento disso foi o momento que nós encontramos a solução, estamos convencidos de que ela é uma solução que inclusive tem esse caráter que vocês perguntaram, ser estrutural, ser de médio prazo, sim, ela poderá em outros momentos, não sei se no ano que vem ou no ano, mas ela é uma solução estrutural de mitigar essas volatilidades. Então, esses são os motivos do momento. evidentemente, isso não tem nada a ver com o trabalho dessa ou daquela agência de rede, que é um trabalho normal, que é feito usualmente em datas usuais e que não há relação entre os eventos. Eu, pessoalmente, não conversei com a agência, não vou tecer nenhum comentário sobre isso, não costumo fazer isso, não é hoje que eu vou começar a comentar o que as agências vão fazer. Nós sempre respeitamos muito o trabalho, o ritmo, a análise. O que a gente diz sempre e é o que é, é que os fundamentos do Brasil são muito sólidos, eles têm sido testados e têm sido aprovados e essa situação para nós é a situação que continua a existir e que significa a consolidação de um trabalho fiscal que o Brasil vem fazendo há muitos anos e a cada dia vem melhorando. Evidentemente que encontrar uma boa solução para essa questão elétrica é importante, mas não por causa do cronograma de agência, é importante para o país, porque essa é uma questão que torna bastante, torna o sistema elétrico no momento em que havia uma volatilidade maior, torna o sistema com um nível de equilíbrio muito bom, uma solução que eu tenho certeza o setor, os participantes do setor com as quais também a gente tem conversado, vão enxergar de forma muito positiva, não só o sistema financeiro, mas também o setor elétrico, portanto, estamos satisfeitos, encontramos no momento, achamos oportuno e estamos anunciando hoje. Sobre? todos os anos há decisões judiciais e há formatos para decisões judiciais, as sentenças, depois a liquidação de sentença, verificação do número, expedição do precatório, tudo isso, nesse caso, não ocorreu ainda. Quando ocorrer, a gente vai analisar, não sei quando isso vai ocorrer, não sei o valor, porque há ainda todo um processo a ser percorrido nesse e em outros casos de demandas judiciais. Então, decisão judicial, a gente não comenta, eu não vou comentar, mas evidentemente que cabe a nós fazer os ritos existentes no país, ou seja, no caso de uma decisão judicial, quando ela é completa, quando ela é definida, inclusive com a liquidação de sentença, cálculo de valor, etc., bom, aí nós vamos colocar no orçamento, no termo, isso tudo, vocês conhecem os prazos, é algo bastante demorado. Vamos organizar o seguinte, complementando o comentário, de fato, a solução, ela é bem estruturada e ela é uma solução permanente, mas é uma solução permanente que, obviamente, a gente não espera ter que usar todo ano. Sim, claro. Porque a situação de hoje é uma situação absolutamente conjuntural, fruto da situação climática que o país vive. A questão é o seguinte, existe uma ideia de um percentual do que vai para a tarifa o ano que vem? Eu queria ter essa ideia. Outra questão para o senhor é que é o seguinte, recentemente, vocês anunciaram uma nova meta, uma mensagem de mais transparência. Então, em nome dessa mensagem de mais transparência, eu queria insistir com o senhor para saber qual é essa composição tributária dos R$ 4 bilhões. O senhor está anunciando que vai aportar R$ 4 bilhões na CDE, falando do refis, mas e os outros tributos? Quais são os outros tributos? Eu perguntaria para o senhor se dentro desses tributos tem a questão da recomposição da base de cálculo do Piscofins sobre os importados, a questão da base de cálculo. Eu queria que o senhor pudesse abrir um pouco mais isso para dar uma ideia mais clara de como é esse aporte dos R$ 4 bilhões para a CDE. As medidas tributárias, elas têm uma característica, elas são planejadas pelo governo e elas são editadas de uma forma clara, diário oficial, passa a valer a partir do dia. Então, a gente não costuma, não é boa prática, a gente dizer, olha, vai ser isso, vai ser aquilo. No momento oportuno, nós vamos fazer as medidas que achamos adequadas para esse valor. e o refis, nós já estamos informando agora que vamos fazer uma extensão do refis. Isso, isso. Agora, a questão do percentual na tarifa, por favor. Só um pouquinho. Então, o refis, nós vamos fazer e também poderemos ter, como o ministro falou, medida tributária que quando e se for o caso, nós vamos anunciar qual é, etc. Com relação a percentual de tarifa, isto é assunto da agência reguladora e não do secretário do Tesouro Nacional, portanto, não vou dizer nada sobre isso. Esse exercício de qual será o impacto tarifário o ano que vem, nós não podemos fazer. Realmente, a tarifa, como eu disse, ela tem quem conhece as regras, tanto o contrato de concessão como a regulamentação de disciplina, ela é bastante exaustiva, eu diria, super detalhada e certamente o ano que vem podemos ter eventos, é complexo, tem vários componentes à tarifa, então, não podemos hoje dizer qual que é o impacto, qual que é o efeito na tarifa o ano que vem, não temos como fazer essa projeção. a gente está afastando, vocês estão afastando nesse momento, qualquer hipótese de racionamento agora em 2014? eu acho que a melhor forma de traduzir uma resposta para ti e que até facilita o que você vai falar, é Jovem Pan, não é? Sim. Sim. O senhor Antônio Carlos conseguiu uma cópia da nota que saiu do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico ontem, já está no site do Ministério, mas ali é bem claro, são todas as, nós temos o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, participa, a agência reguladora, participa, o Operador Nacional do Sistema, Empresas de Pesquisa Energética, as secretarias do Ministério, a Câmara de Comercialização e todos esses agentes coordenados pelo ministro Lobão fazem reuniões periódicas e emitem essas notas. Então, essa nota, ela está disponível e ali te responde perfeitamente, te fazia, e edita o trabalho até de... O desdoblamento agora. A gente trabalha com um número muito grande, 4 bilhões por parte do Tesouro, 8 bilhões por parte do CCE e o usuário, ele vai pagar quanto nessa história? Porque todo mundo se pergunta, o senhor já disse que não tem como calcular, mas se chegou a 8 bilhões, se chegou aos 4 bilhões de leitura, por que é tão difícil calcular se é 10, 12, 1%? A indústria vai pagar também? Todo usuário de energia, a gente está falando do residencial, daquele subsidiado e também da indústria brasileira? Não é que seja difícil calcular, é até fácil calcular, mas só que tem que ser calculado no momento certo. O que eu disse é que o reajuste de uma empresa que vai ocorrer em abril de 2015, até lá tem um conjunto de eventos que tem que ser considerado no cálculo. Então, o que não é próprio é a agência fazer uma especulação, uma estimativa do que será o reajuste o ano que vem. Aí, no momento certo, como nós dissemos, que vai ter fatores positivos e fator que vai mitigar essa questão. Então, você tem uma situação, como nós falamos, esse custo estrutural, ou melhor dizendo, conjuntural, desculpa, que vai ser incluído na tarifa o ano que vem e tem o outro, que é a questão da renovação da concessão que vem em benefício da modicidade tarifária e aí nós temos que esperar para fazer essa conta e dizer, olha, o efeito para o consumidor, como foi dito, ele pode ser positivo, pouco positivo, negativo. Nós não podemos hoje dizer qual será o processo tarifário do ano que vem por esse conjunto de fatores que precisam esperar para fazer o cálculo. É isso que eu estou dizendo. Como eu expliquei, como eu expliquei, o processo tarifário segue o seu curso normal. Tem um conjunto de empresas que tem o processo tarifário o mês que vem, tem a CEP, você falou que é em agosto, quando chega na data do aniversário do reajuste tarifário, será implementado o reajuste naquela data. desse ano fica inalterado, é o que o Romilson está dizendo. Esse ano o processo é completamente inalterado. Chega-se ao final do ano, vai-se fazer uma conta de quanto foi que a CCRE captou de financiamento para fechar a conta. E a ANEL, e, obviamente, esse valor totalizado será separado por a empresa distribuidora, concessionária distribuidora. Na hora que a ANEL for fazer o reajuste dessas distribuidoras ao longo do ano que vem, ela irá considerar também esse valor que foi captado ao longo desse ano para fechar a conta da distribuidora. Então, esse montante do financiamento da CCRE só será levado em conta no ano que vem. Aí é o que está sendo colocado aqui. Isso vai propiciar um aumento no valor da tarifa. Mas como vai acontecer no ano que vem? uma fim da concessão de 5 mil megawatts médios, o que significará uma redução na tarifa de todas as distribuidoras, haverá uma compensação. A gente não pode afiançar aqui que é um limite, é um valor estimado. Pode ser um pouco menos, um pouco mais, é em torno desse valor, é o valor que a gente pode estimar hoje. Sim, soma-se esse 8 aos 4. Os senhores estão projetando para pagamento no próximo ano uma conta que ficou pendente no ano passado de cerca de 10 bilhões que também foi pago pelo Tesouro, uma ajuda para as distribuidoras, que seria parcelado em 5 anos, esse ano não teve nenhuma parcela, então tem a conta do ano passado de quase 10 bi. Tem a conta de janeiro de 1,2 bi, que também vai ser repassado ao longo dos próximos cinco anos. A gente tem também então esses empréstimos de 8 bi que a CCE vai disponibilizar e que o consumidor vai pagar, que provavelmente como não tem um prazo também vão ser pagos ao longo dos próximos anos. Esses montantes estão se sobrepondo e ainda que tenha uma entrada de 5 mil megawatts com a desistência dessas usinas, me parece que esse montante é bastante expressivo, então fica a dúvida porque a gente já não começou pelo menos a pagar a conta do ano passado esse ano, por que o consumidor não pode ter um pedaço desse aumento esse ano, já que a gente está deixando bastante coisa para o ano que vem e se esse aumento para o ano que vem não é um pouco preocupante, porque a gente de qualquer forma está somando montantes muito elevados. Enfim, como é que a gente vai fazer para repassar isso na tarifa e em quanto tempo? Deixa eu começar primeiro a explicar, Júlia, que é uma coisa importante. quando se fala dos 9 bi considerado para esse ano, você tem que lembrar que não é auxílio para a distribuidora, não é nada, é decorrer, é, aquele valor que teve ano passado, depois o Romeu pode detalhar, na verdade, o que é que nós tínhamos? A 12783 que previu, você lembra que sempre no Brasil nós tivemos um problema muito sério de que vários custos que não era responsabilidade do consumidor de energia elétrica ia para a conta de energia elétrica. Então, custos que são da sociedade brasileira, você pega o Baixa Renda, o Luz para Todos, que tudo isso estava sendo pago pelo consumidor, eram aqueles famosos encargos que você muito escutou falar e que a 12783 ela procurou tirar. Bom, quando ela tirou isso da conta do consumidor, passou determinadas responsabilidades para o Tesouro Nacional e, ao mesmo tempo, você tinha a indenização daquelas concessões que venceram e que algumas ainda tinham saldos remanescentes, nós tínhamos um valor na conta global, a reserva global RGR, de reversão e, a outra parte, então, o Tesouro que aportou. Por quê? Para trazer esse benefício para a sociedade, venceu a concessão, ainda tem o remanescente para indenizar o concessionário que entregou a concessão ou que venceu, então, de forma que é bom separar bem isso. E aí tem os outros aspectos de que tipo térmico por disponibilidade, exposição, são outros fatores que tem. Mas aqui tem uma conta de quase 10 mil. Não, isso já está na tarifa desse ano, aquele lá já está... Não, aquele, até 5 anos, é que aquele... Só tentar ir por partes. Primeiro, nós, esse ano, estamos repassando o valor do Tesouro, que é de 4 bilhões. Isso não é um empréstimo, é um valor. Não, não volta, assim como os 9. não, isso não vai ser pago como atributo, isso está na programação, os 9 bilhões que nós já fizemos, não há nenhuma alteração em relação a isso. Os 4, uma parte é refis, que não tem aumento de tributo, e eventualmente poderá também alguma alteração tributária. O impacto do ano que vem, que é o que você está preocupada corretamente, é simples de fazer uma conta mais geral. Boa parte do nosso problema são 3.300 mega que estão descontratados. Certo? Esses 3.300 hoje estão no sistema o preço do PLD, que está bem alto. O ano que vem vai entrar 5 mil megas a menos de 30. O ano que vem vai entrar no sistema 5 mil mega a menos de 30. que é o das concessões que estão vencendo. Então, é simples, é só fazer a conta. Ou seja, nós temos um forte impacto reducionista o ano que vem. Eu vou insistir, mas é só porque a pergunta é outra. A gente teve um aporte de quase 10 bi no ano passado para ajudar as distribuidoras, justamente com compra de energia e usina térmica, quase 10 bi. E esse dinheiro, 9,8, obrigado. 7,900 mais um outro valor. Só que ele não é para ajudar a distribuidora. É um conjunto de elementos. Que ia para os consumidores. De qualquer forma, foi um aporte do governo que seria dividido em até 5 anos, foi o anúncio. Só um pouquinho. Isso é uma parte desse evento. Essa coisa de 5 anos é uma parte do evento. A outra parte do evento é um pagamento de indenizações. Esse pagamento de indenizações é um valor que estava definido e que esse aporte de 7,900 do ano passado, mais 2 bilhões e mais o aporte desse ano, estão pagando. Estão pagando um conjunto de coisas. O valor daquela coisa que volta em até 5 anos não é tudo isso. É bem menos. Quanto é? Não recordo. O Romeu pode explicar. Isso está sim absolutamente... Ou seja, nós não temos essa previsão de tarifa para o ano que vem e você está fazendo. Pelo contrário, nós temos hoje 3,300 no PLD nas alturas. Mas eu estou fazendo com base no que o governo informou. Não, mas isso tudo é tarifa. O ano que vem você vai ter 5,000 a 30 entrando no sistema. Então, do ponto de vista do sistema, ou seja, o impacto pode inclusive ser negativo de tudo isso. Depende de como é que vai estar o PLD, depende de quando vai chover, depende de muita coisa. Queria esclarecer alguns pontos. Presidente Barata, dá para... A CCE tem capacidade de assumir esses financiamentos? De alguma forma, ela vai ter que dividir o risco com as distribuidoras? O mercado está especulando que a distribuidora, no fim das contas, vai ter que dividir o risco? Eu queria saber, só pedindo um esclarecimento, as tarifas desse ano podem aumentar por outros fatores que não o despacho térmico que fica só para o ano que vem. Isso é o que já foi respondido. Quer dizer, o despacho térmico desse ano não vai influenciar os reajustes tarifários que a ANEL vai dar ao longo do ano. Isso acho que está claro para todo mundo. E uma última pergunta, como que vocês... Vocês estão muito otimistas em relação ao A-0? O ano passado, a gente teve um leilão que não dá nenhum motivo de otimismo para vocês. Eu queria saber exatamente que nível de preço vocês estão pensando em trabalhar e por que razão vocês estão tão otimistas? Que tipo de prazo vão ser esses contratos? O que dá tanto otimismo que esse A-0 vai ser tão bem sucedido se o ano passado não foi bem sucedido? Muito obrigado. Vou fazer um comentário. Ano passado, quando se calculou o preço e as condições para o leilão A-0, A-1, se tinha uma outra visão do que seria 2014. Pediu uma estimativa ao ONS qual era a expectativa do preço de liquidação de ferência, o preço do mercado de esporte. E o ONS fez, na época, rodou o modelo e falou R$ 183,00 um megawatt-hora. Se botou mais 5% sobre R$ 183,00 e se fez o leilão a R$ 192,00, que era a expectativa do valor. Quer dizer, quem comprasse ganharia mais do que a expectativa que tinha. É bom lembrar que a energia que estava descontratando estava descontratando a cerca de R$ 100,00. Então, estava-se descontratando a R$ 100,00 e ia-se oferecer ou se comprar a R$ 192,00 porque era a melhor expectativa que tinha na época do preço no mercado de esporte. Depois disso, o que aconteceu? Houve um início de ano muito, muito pior do que se previa e o que a ONS previa e os preços dispararam. Então, a gente tem uma outra condição atualmente. O que se vai fazer agora é tentar sair dessa questão conjuntural e oferecer um produto de maior longo prazo, de tal maneira que, nesse produto de mais longo prazo, o gerador, quem está vendendo, ele vai fazer, olha, talvez eu não precise vender, eu abro mão de vender a R$ 800,00, que é o preço do mercado de esporte, em 2014, mas, em compensação, eu garanto o contrato de quatro anos, não importa quanto tempo, a um preço maior, porque vai chegar em 2015, de repente chove, e esse preço que está R$ 800,00 vai para R$ 50,00, depois pode ficar três, quatro anos a R$ 50,00. Então, o gerador vai fazer a conta, olha, está bom, eu agora, em 2014, eu, eventualmente, não vou ganhar tanto quanto eu ia ganhar, mas, em compensação, eu asseguro um contrato de três, quatro, cinco anos, seis, não importa, e que eu posso ter um ganho no meu fluxo de caixa que eu não teria agora. Então, isso daí nos parece que vai motivar a vários geradores, além disso, nós vamos oferecer algo que não se oferecia antes, porque antes, o tipo de produto era só adequado às hidrelétricas, então, a gente agora vai ter um produto, que é o produto por disponibilidade, que é próprio para as termoelétricas, ou seja, que remunera o custo variável das termoelétricas, então, isso vai atrair uma outra oferta que no leilão a menos um não pôde participar porque o produto não permitia e que agora vai poder participar. Então, são elementos que nos fazem crer. Nós temos hoje uma oferta disponível que é muito maior do que o buraco que se tem. então, é questão só do que? De dar um preço em condições que atraia essas pessoas. Gente, eu só queria aproveitar e falar e deixar claro, acho que é importante para a gente não perder a importância do que se está fazendo. Eu acho que tem três grandes virtudes essas medidas que foram tomadas hoje. Uma é resolver um problema financeiro das distribuidoras. nós tivemos uma reunião com a Associação das Distribuidoras, tivemos uma reunião com algumas importantes distribuidoras e falamos dessa medida antes e foi muito bem recebida. Isso, essa medida resolve o problema das distribuidoras com relação à disposição, quer dizer, à descontratação e à questão de pagamento do combustível. está resolvendo o problema financeiro das distribuidoras. A segunda virtude que não é causada por ela, por que ele está fazendo isso? Porque essa questão das distribuidoras não é da responsabilidade dela, elas não estão descompratadas por vontade própria, porque acabou não tendo oferta no leilão e a térmica também, elas não têm culpa de ter uma seca, então não seria justo estar penalizando elas. Essa medida resolve financeiramente o problema das distribuidoras. A segunda virtude dessa medida é que ela preserva o consumidor, porque aproveita-se o fato do ano que vem ter uma redução esperada de tarifa por conta da renovação das concessões para passar essa conta, que é uma conta que tem que ser paga, no ano que vem. o que faz que no ano que vem eventualmente possa ter um crescimento de tarifa pequeno ou até não ter, graças a isso. E a terceira virtude é que essa medida reduz o impacto sobre o tesouro, porque na hora que se usa a CCE para tomar recursos no mercado, você não está passando o peso da solução para distribuidoras jogando em cima do tesouro, você está usando uma solução de mercado para resolver os problemas das distribuidoras. E para se usar essa solução de mercado, vai-se usar uma entidade privada que é a CCE e vai-se usar o sistema financeiro que está aí numa atividade de mercado. Ou seja, então, eu acho que essas coisas são importantes. E se eu tivesse a adicionar um quarto ponto é que faz-se isso respeitando todos os contratos e todo o marco regulatório vigente com mecanismos de mercado. Então, eu acho que essa é a questão, a importância de tudo que se procurou foi tentar achar soluções que não fosse simplesmente passar uma conta para o tesouro, uma coisa parecida. A gente está tentando tentou-se achar uma solução que, de certa forma, usando o mecanismo de mercado, você resolve um problema financeiro das distribuidoras. Veja, respondendo a sua pergunta, a CCE pode tomar o financiamento e, obviamente, no desenho da solução, as partes envolvidas foram ouvidas, tanto aqueles que são, digamos assim, os beneficiários finais, que são as distribuidoras, assim como os potenciais provedores do financiamento que são instituições financeiras públicas e privadas. Quer dizer, nós acreditamos, já foi comentado pelo secretário Arno, que a solução ela é bem robusta porque ela atende as duas partes, tanto a quem vai prover o financiamento como quem vai captar. e acho que por tudo que foi falado aqui, ela é de caráter permanente, mas, eu repito, esperamos que não precisemos usar tão cedo, que usemos agora e que o clima nos ajude para que a gente não tenha que usar outra vez. Aqui uma pergunta do Daniel Ritner do Jornal Valor. Primeiro, dois esclarecimentos. Eu queria entender essa operação financeira executada pela CCE. Quando se fala em CCAE, é unicamente um ente privado, ela, ou a gente está falando de todos os agentes que estão na CCAE de alguma forma? Então, quer dizer, seria, no fundo, geradoras, comerciais adoram, todos os consumidores livres, assumindo uma parte... Você quer fazer as duas perguntas ou posso responder por parte? Pode ser. A ideia é... Deixa eu fazer depois. É porque aí por parte eu acho que fica mais fácil, mais compreensível, Daniel. A ideia é criar uma conta específica que atenda ao ambiente de contratação regulada. quer dizer, na verdade, é algo que atinge apenas os ambientes, os agentes que atuam no ambiente regulado, que são os distribuidores, de forma que a gente cria uma blindagem e que não afete os outros agentes da CCE. Então, é blindado mesmo. Está claro. Outro? Não, não vamos injetar o dinheiro na CDE. Nós vamos... Quer dizer, como se viu aqui, o dinheiro terá duas destinações. Só para não dar confusão, o recurso do Tesouro vai para a CDE. O recurso da CCE é administrado pela própria CCE. Vai, na verdade, vão ser duas fontes, vão ser duas fontes que vão ser utilizadas para duas destinações. Uma destinação é o pagamento do mercado de curto prazo e a outra destinação é o pagamento da parcela variável das térmicas que as distribuidoras vão pagar. Então, nós vamos identificar, apurar quanto ao valor de cada uma, a responsabilidade de cada uma das distribuidoras, captamos esse valor, fazemos esse pagamento. O pagamento a ser feito no mercado de curto prazo, a gente vai, obviamente, depositar na conta da distribuidora, para que ela sendo devedora ela efetue o seu pagamento para o pagamento da parcela variável das térmicas, depositamos nas contas das distribuidoras e vamos fazendo a apuração dos valores das distribuidoras para que ao final do ano seja apurado o montante de cada distribuidora e aí então a NEL vai fazer a... Outros dois pontos... Está claro para você, Daniel? Outros dois pontos só. Aqui, porque eu tinha já explicado que o recurso do Tesouro está no PowerPoint e vai para CDE, porque quando ele falou que era CCEE, alguém lá se confundiu, eu vi que tinha dado uma confusão. Então, eu quis explicar que os 4 bilhões vão ser repassados para a CDE, é isso, e os outros são tomados e administrados pela CCEE. Posso só complementar aqui, por favor? Eu estou, assim, com uma incômoda tarefa de ter que transmitir isso para os leitores e acho que boa parte das pessoas aqui ainda está com esse incômodo, que não é por culpa de vocês, mas também não é culpa nossa. e eu estou contabilizando o seguinte, a gente tem 8 bilhões da CCEE, 4 bilhões do Tesouro que o senhor está dizendo que não vão ser devolvidos, não vão ser absorvidos por tarifa, mas a gente tem 1,2 bilhões de janeiro, temos 5,6 bilhões de destes da CCEE. 1,2 está dentro dos 4 bilhões. O senhor não tinha esclarecido esse ponto antes. Então, temos 8 bilhões. Vamos lá, vamos lá. 1,2... Decreto do ano passado. 1,2, gente, só vamos esclarecer, vamos lá, vamos lá, para esclarecer bem. 1,2 foi antecipado pela CDA dos 9, nós informamos isso. Certo? O que nós estamos dizendo é que nós estamos colocando mais 4, ou seja, 9 mais 4, não é? 9 mais 4 mais 1,2. Isso que eu estou tentando explicar. Entende? 9 mais 4, não é como vocês estão fazendo a conta 9 mais 1,2 mais 4. Não, não volta, Patrinha. Gente, vamos explicar de novo, vamos explicar de novo. Estamos explicando duas coisas coisas diferentes e vocês estão compreendendo como se fosse a mesma... Calma, gente. Está com calma, a gente explica. Então, vamos explicar. O que eu estou explicando, não é diferente do que o secretário Zirman disse, o que eu estou explicando é os montantes, porque eu vi alguns de vocês fazendo uma conta que era 9 mais 1,2 mais 4. Não é assim a conta. Existe os 9 e nós vamos acrescentar mais 4 para a CDE. Só isso que eu falei. Isso é absorvido pelo tesouro e não vai para a tarifa. Só um pouquinho. Quando eu falei que o 1,2 está dentro dos 4, é para que vocês não somem. Entendeu? Não ser 9 mais 1,2 mais 4. Certo, mas mesmo assim nós temos o seguinte, nós temos 8 bi da CDE, temos 5,6 bi de déficit da CDE e temos 9,8 bi. 5,2 está na tarifa. Não está na tarifa, é um déficit da CDE. Desculpe, doutor Arno, é o que foi explicado. Então, nós objetivamente nós temos 8 bi da CCE, 5,3 da CDE e 9,8 do ano passado. E até o que eu comentei ontem. Ontem a pergunta que me fizeram era bem clara. Ah, o 1,2 quem vai pagar? Eu comentei, da mesma forma quem leu o decreto que alocou esse 1,2 que seria pago na liquidação de março foi um decreto que está vinculado àquele decreto do ano passado onde prevê em até 5 anos. Então, esse 1,2 que foi cobrir isso, ele segue a regra que está mantida naquele decreto do ano anterior e que nesse aqui só estendeu para esse caso específico. Isso está claro. Eu acho que o doutor Rufino podia explicar para a gente o seguinte, ano que vem, quando o senhor for fazer a primeira revisão tarifária do ano, o que o senhor vai considerar? O senhor vai considerar o dinheiro emprestado no ano passado e que ainda não começou a ser pago nos 5 anos, mais o 1,2 de janeiro agora, que também vai ser começado aí em 5 anos, e mais os 8 bi da CCE, da CCE. O 5,6 está coberto pelo tesouro, é dinheiro do... É isso? Eu acho que o senhor podia explicar o que o senhor vai... O que o senhor vai... O que o senhor vai... O que o anel, quando for reajustar, vai considerar no ano que vem? Qual que é a conta? Vamos lá. É... E adiantando, por que que os 5 pontos de déficit da CDE, 5,6 de déficit da CDE, vão ou não fazer parte da conta do senhor? Não, é... De fato, está havendo uma confusão. A CDE é uma conta que tem usos e fontes. Todo ano, e esse ano não foi diferente, a anel diz quais os usos. Programa Luz para Todos, CCC, Carvão, subsídios embutidos na tarifa, todos aqueles gastos que está previsto ser coberto pela CDE, estão lá elencados, inclusive, numa audiência pública que a anel abriu e explicou direitinho. E diz quais as fontes. Bem, as fontes, o tesouro diz, eu vou aportar 9 bi. A anel diz, tem algum saldo, tem lá um saldo negativo, então está lá feita a conta. E aí a anel fixou, propôs fixar uma cota de CDE a ser cobrada de todos os consumidores para fechar a conta. tem que fechar. Usos e fontes. Então, a solução para aquela situação da CDE desse ano está dada na tarifa, o que o tesouro vai aportar de 9. Agora, ter um déficit de 5 não é um déficit econômico, é porque o fluxo do financeiro não aconteceu ainda na proporção do uso. Então, tem lá uma certa inadimplência de gastos da CDE, que certamente vai ser regularizado ao longo do ano, quando a cota que a anel aumentou for recadada das distribuidoras e quando o tesouro for aportando os 9 bi que cabem aportar. Isso é uma coisa que a solução tarifar e tesouro já está dada para este ano. Nada passa para o ano que vem. Beleza. Hein? O 5,6 bi que não é déficit, é uma fonte adicional para fechar a conta, a anel já fixou e vai para a tarifa sim. Este ano, este ano. Não, este ano. Certo. E ano que vem? O que vai na conta ano que vem? O que vai na conta? O ano que vem, como eu já comentei, o processo tarifário tem várias parcelas que vocês sabem. E o que nós estamos aqui dizendo é que a parcela que diz respeito ao custo da exposição naquela medida que não for mitigada pelo leilão ou a exposição até a data da entrega do leilão que já ocorreu, essa e a térmica por disponibilidade, ambos que estão além do que já está na tarifa, porque tudo isso tem um certo valor na tarifa. Então, o que está além daquilo que está na tarifa, nós estamos dizendo, essa parte é o que será financiado da forma como já foi explicado, os 8 bi e os 4, e aí, ao ano que vem, a Nel diz, olha, ao fazer a conta do processo tarifário, além de todos os outros itens, ela vai dizer, tem aqui 12 bi, imaginando, melhor estimativo os 12 bi, e aí o Tesouro pode nos dizer, aí o doutor Arno vai nos dizer, eu, como responsável, que é o ponto que vocês estão querendo saber, por fazer a tarifa, eu vou perguntar ao credor, credor, você quer receber esse ano ou não quer receber, você não quer receber, melhor, não coloque na tarifa. O Tesouro, o decreto diz até 5 anos, isso pode ser em 1 ano, pode ser em 2, 3, 4, 5. este ano, nós não colocamos nenhuma previsão de arrecadar esse de volta, porque o Tesouro não nos sinalizou que precisávamos cobrar, é isso. Então, ano que vem, espera aí, então só para a gente organizar, então ano que vem, quando o senhor for fazer, o senhor vai dizer, Tesouro, aqueles 9 bi de 2013 que você gastou, mais o 1,2 que você gastou, você quer começar a receber um quinto esse ano? Ele vai falar, quero, o senhor põe na tarifa, você vai falar, não, não, estou obrigado, deixa, o senhor deixa para lá. E aí, e os 8 bi da CCE? Não, 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 espera aí, uma coisa é recurso do Tesouro, outra coisa é o recurso que vai ser via CCE. Isso, é isso que eu estou perguntando, vai para a tarifa ano que vem. Via CCE vai, nós já explicamos que ele vai ser, certamente, incluído numa conta que tem várias coisas, entre outras, a redução do custo da energia pela renovação das concessões. Entendi, então só para ficar claro para mim, o senhor tem dois elementos no ano que vem, o senhor vai ter, os 8 bi da CCE, eles podem ser totalmente, parcialmente, inteiramente neutralizados pela entrada dos 5 mil megawatts a 30 reais, mas o senhor vai colocar ele na conta, o senhor vai pegar 8 bi, 6 bi, o quanto for, vai colocar, faz a conta aqui, então tá. Aí o senhor vai perguntar ao Tesouro, como é que vocês querem receber? Falta 4 anos, vai ser um ano, um quarto, um quinto, como que vocês querem? O Tesouro vai falar, olha o autor meu, eu quero que o senhor pague 50% desse ano, 20%, o senhor vai botar na tarifa, se o Tesouro mandar. Se não, fica para o prazo, para o ano seguinte, para o ano seguinte. Doutor Ardo, o senhor vai querer o dinheiro no ano que vem? Selenda, só para deixar claro, o que vocês estão conversando é uma possibilidade e ela não tem essa rigidez, exatamente porque não tem sentido você estar ao mesmo tempo fazendo um aporte novo, certo? E cobrando um antigo, não é? Óbvio. Não tem sentido, não haveria sentido nós ao mesmo tempo estarmos aqui anunciando 4 bilhões de aporte novo, agora, este ano, e dizendo, olha, não teria sentido. Então, evidentemente que as condições do ano que vem vão ser dadas o ano que vem. Ninguém sabe aqui, ninguém tem a condição de dizer qual é o PLD o ano que vem, ninguém tem essas condições, ninguém tem condição aqui de dizer quanto desse recurso nós vamos usar no ano 2014, são estimativas. Portanto, isso nós vamos analisar o ano que vem. O que precisa ficar claro é que o que vocês chamaram de isso, por isso que eu fiz questão de esclarecer que já estava na tarifa esse ano, aquilo que em algum momento saiu como déficit de 5 pontos, não sei o quê, aquilo é a fixação da cota, foi fixada e será cobrada, é a cota da CDE, é isso. Então, não é um déficit, é uma receita do sistema. A receita do sistema CDE esse ano será os 5 bilhões esses que estarão na tarifa, mais as outras receitas que já estavam, as devoluções, os 9 bilhões e agora mais 4 bilhões. Então, isso é receita, por isso que o meu 4 e o e-mail deles são coisas diferentes. Uma coisa é receita, outra coisa é destinação desses recursos e aí então a CDE. Evidentemente que são gastos primários tanto os 9 como os 4 e serão compensados com receita tributária conforme o ministro já informou. a CDE. A CDE. Obrigado.